Olha, nas últimas semanas nós mostramos aqui no Balanço Geral o caos que a saúde de Rio Preto vem enfrentando e com UPAs lotadas, os moradores muitas vezes são obrigados a aguardar por horas por um atendimento e até mesmo esperar dias por uma transferência para um hospital. Para tentar minimizar o problema, a Santa Casa de Rio Preto abriu 26 novos leitos para urgência e emergência. Como já falamos aqui ontem, veja agora a reportagem completa repercutindo esse fato. Os 26 leitos abertos anteriormente eram destinados ao atendimento Covid-19 e que agora vão ser usados para desafogar as UPAs. As unidades sofrem com a lotação prejudicando os pacientes que aguardam dias para serem transferidos a algum hospital de referência. Só depois da liberação de recursos pelo governo do estado foi possível firmar a parceria. O contrato foi fechado em 5 milhões de reais. A Secretaria Municipal de Saúde terá os 26 leitos por 7 meses. Para conseguir atender os futuros pacientes, a Santa Casa já começou a fazer contratações, como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros profissionais. As vagas se destinam exclusivamente a pacientes que são transferidos das unidades de pronto atendimento em estado grave. Auxiliar de enfermagem, enfermeira padrão, médico, a parte de hotelaria, a parte de limpeza, a parte lavanderia, isso entra num todo. Não só entra a parte médica, entra um todo. Praticamente já como a gente vinha conversando, até quarta e quinta-feira eu tenho todos esses profissionais. Alguns já estão aí e amanhã, se Deus quiser, já começa. Doenças como a dengue tem feito com que muitos pacientes busquem atendimento nas UPAs em estado grave. O surto já confirmado pela Secretaria é motivo de atenção e preocupação. A dengue está pegando, está pegando e está vindo muito paciente grave. Por isso que todos os hospitais hoje praticamente estão lotados. Essa dengue dessa vez veio para arrebentar. É, veio dengue, vem problemas, muitas vezes respiratórios, uma pessoa com pneumonia, com outro tipo de caso. E fora as outras ocorrências que não deixaram de acontecer. Então tudo vai acumulando, vai acumulando. Vamos torcer para que o sistema melhore, que seja ampliado cada vez mais, porque a população cresce. São José do Rio Preto é uma cidade em pleno desenvolvimento e tem que ter uma saúde adequada aí para atender toda a demanda, né? E passar esse período aí, porque ainda tem o restinho da pandemia, né? Ainda estamos tendo casos, né? E muitas vezes as pessoas que estão em casa, elas ficam preocupadas. Antes a pessoa tomava um chazinho, né? Se virava como podia, esperava, aguardava. E com a pandemia veio o medo também. O medo de que algo mais grave possa acontecer. Por isso ainda, com mais frequência aí nas unidades de atendimento, a pessoa vê como solução aí na urgência e emergência, né? Então isso daí tem que ser realmente estudado e ver aí qual o caminho para a gente solucionar, para não ter tantas esperas, né? Para cuidar das pessoas e a gente resolver. O dia que a gente vai descansar é o dia que não tiver nenhuma reclamação por parte de quem é atendido.